E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo, nesse vídeo galera trazendo pra vocês Red Dead Redemption 2, suposta data de lançamento, galera. Por quê? A data aí teoricamente foi vazada, uma loja da Dinamarca colocou essa data de lançamento do jogo, muita gente já começou a fazer vídeos, explicar, ficar maluca na internet. Só que não é bem assim, né? Sempre que sai uma data de lançamento de algum jogo em alguma loja, eu sempre fico muito suspeito porque nunca é real. Nenhuma loja, até hoje, quando colocou a data de lançamento, acertou. Não que eu me lembre, tá? Sempre que alguma loja colocou, foi uma data próxima ou acertava o mesmo, mas nunca a data exatamente. E não acho que vai ser diferente agora com Red Dead Redemption 2, tá? Primeiro, essa informação saiu no Twitter do cara chamado Dear Jackster, eu acho que esse é o Twitter do cara. Que é um cara que, na época do GTA V, ele informou a data de lançamento do jogo, né? Ele falou, ó, no GTA V vai sair essa data aqui por conta disso e daquilo e eu tenho informações e pronto, sabe? Isso foi o que aconteceu na época e ele acabou acertando a data de lançamento do GTA V. E, claro, muita gente ficou de olho no cara, muita gente quer essa informação de novo, né? Todo mundo ficou de olho nele pra ver se ele saberia a data de lançamento de outros jogos e ele acabou tweetando a Red Dead Redemption 2. Mas, existe uma diferença da época do GTA V e também, mesmo que ele seja um cara que acertou na época do GTA V, não quer dizer que sempre ele vai acertar, né? Mas, primeiro, na época do GTA V, ele tweetou a data informando aí, ó, a data do GTA V é essa e ele colocou no site dele, né? A R12 Game que ele tem e ele informou a data de lançamento do GTA V, informando lá que ele tinha conseguido de alguma forma e a data seria 17 de setembro de 2013. Ele acertou, beleza. Foi lançado o jogo, todo mundo viu que o cara tinha realmente a informação correta, beleza. Só que, agora, ele não tweetou a informação, ele publicou no site dele, também, claro, tweetou, né, pra divulgar o site, informando que o Red Dead Redemption 2 seria lançado no dia 8 de junho devido a um site da Dinamarca, uma loja da Dinamarca que publicou o jogo, né, pra venda e colocou a data de lançamento pra 8 de junho. Ou seja, dessa vez ele não informou que ele conseguiu a data de lançamento de alguma forma, ele só publicou uma matéria sobre a loja, e aí, claro, ele foi um dos primeiros a publicar isso, todo mundo viu por conta dele e acha que ele tem informação e acha que é essa data verdadeira porque ele acertou o GTA V. Então, não foi bem isso, né, ele acabou tweetando somente a loja que publicou essa data de lançamento, essa suposta data de lançamento. Não acho que é verdade, tá, porque, como eu disse pra vocês, muitas lojas aí, durante muitos jogos, fazem isso, elas pegam um jogo que tá sendo muito aguardado, colocam a data de lançamento qualquer, né, devem fazer alguma pesquisa, sei lá, ou não, né, cara, só faz uma publicação aleatória, fica algumas horas com a página no ar, quando alguém pega aquela página, ou até mesmo eles pegam aquela página e vendem, ou mandam pra algum site, sei lá, e quando eles viram que eles estão sendo falados na internet, eles acabam excluindo a página do ar, e aí todo mundo fica especulando, ah, a loja tinha a data de lançamento, ela foi lá e excluiu, e etc. Não é bem assim, né, cara, então, é só realmente pra ganhar marketing, é só realmente pra ter o nome da loja divulgado, e acho que tá acontecendo de novo. Red Dead Redemption 2 é um dos jogos mais aguardados de 2018, se não o mais aguardado, se, no caso, o The Last of Us 2 não foi lançado, né, mas, ah, é um dos jogos mais aguardados, e com certeza, você colocar a data de lançamento no seu, na sua loja, cara, chamaria muita atenção, né, então, acho que isso aconteceu, eles só colocaram realmente pra ganhar marketing, claro que vamos ter que aguardar, vamos ter que esperar pra Rockstar falar isso aí, se realmente vai ser dia 8 de junho ou não, não acho que é a data verdadeira, infelizmente, ah, comento isso pra vocês, isso aconteceu várias e várias vezes, mesmo o cara tendo sido um cara que acertou a data do GTA V, não foi ele quem publicou essa informação, ele só realmente publicou a matéria, foi o primeiro cara a publicar a matéria, mas não foi ele quem conseguiu a informação, né, acho que vocês entenderam isso, vamos ter que esperar mais alguns meses pra Rockstar falar sobre o assunto, claro que quando isso sair, eu trago aqui pra vocês no canal, tá, mesmo que eu esteja fora de casa, cara, vai ter um vídeo aqui já pronto, informando a data do lançamento, é, com, sei lá, com texto preto, informando a data do lançamento pra vocês, então fiquem ligados no canal, porque deve sair a qualquer momento, quando eu digo qualquer momento, é qualquer momento mesmo, o canal Rockstar não faz nada em eventos, não faz nada em coisas grandes, na verdade, a Rockstar, ela costuma informar que vai ter alguma coisa em alguma data específica, né, como ela fez com os dois trailers do Red Dead Redemption 2, então, se for rolar a data do lançamento do jogo, ela deve publicar, ó, dia tal, da semana tal, do mês tal, vai sair uma coisa muito importante, aí vai ficar todo mundo ligado, e aí quando chegar a data, todo mundo vai saber a data do lançamento do jogo, por enquanto, fica somente esse rumor, tá, mas, quero saber a opinião de vocês, se vocês querem que o jogo lance aí no dia 8 de junho ou não, e se vocês acham que essa informação é verdade, não, acho que é pelo histórico que temos aí de lojas fakes, que colocam datas fakes, e isso sempre acontece, então comenta aí sua opinião sobre o assunto, tô ficando por aqui, fica ligado que no canal que ainda hoje vai ter mais vídeo, um abraço, fica com Deus, e fui!